Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, transmitida aqui do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas. Hoje receberemos um grande parceiro nosso, que é o doutor João Paulo Becker-Lotufo. O doutor João Paulo gentilmente concordou em trazer para a gente uma discussão muito interessante sobre aconselhamento breve a respeito de uso de álcool e outras drogas. O João Paulo, ele é representante na Sociedade Brasileira de Pediatria, nas ações de combate de álcool, tabaco e drogas. Ele coordena o grupo de trabalho do combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes na Sociedade de Pediatria de São Paulo. É membro da Comissão de Combate ao Tabagismo da AMB. E é responsável pelo projeto antitabágico do HU, do Hospital Universitário da USP. Então, muito obrigado, doutor João, por ter concordado em participar. É uma honra recebê-lo. Passo a palavra para você. Muito obrigado. Se quiser compartilhar a tela. Ok, agradeço aí essa oportunidade. Eu vou passar, então, agradeço essa oportunidade. E eu vou começar a nossa conversa sobre aconselhamento breve passando um vídeo que, enquanto ele vai passando, eu vou falando aí o que ele significa. Então, se o som estiver ruim, não tem importância, porque é mais para a gente visualizar. Não, não, não vai dirigir, não. Não é doido, não é doido. Não, não, rapaz. Ei, peraí, mas pode acabar, olha aí. Fala, meu Deus do céu, peraí. Fala aqui atrás, gente. Ah, pai, aí está para a rua mesmo agora. Esse é um vídeo que a gente está passando para os médicos e funcionários do hospital universitário e em vários outros serviços, com a ideia de aumentar o aconselhamento breve dos pais, professores, alunos e profissionais de saúde. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque a droga está muito perto da gente. São dois casos aqui que atendemos no pronto-socorro aqui do hospital universitário. Aqui, um recém-nascido de 15 dias, convulsionando, seguido de parada cardiorrespiratória. E, na verdade, ele tinha essa criança, depois de dois, três meses na UTI, veio a falecer. E ela tinha uma alta dosagem de cocaína na urina. Então, essa mãe, usuária de cocaína, amamentou essa criança. E a gente tem visto isso com muita frequência. Então, essa investigação de droga tem que constar a todo momento de uso de droga pelos pais. Essa é uma outra criança no pronto-socorro, chegou convulsionando, quatro meses e meio. E, na verdade, o pai tinha dissolvido um envelope de êxtase numa garrafa de água mineral. A tia fez a mamadeira da criança com essa água e ofertou 100 ml dessa solução, desse leite com êxtase. E a criança, ela convulsionou quatro horas e meia no pronto-socorro. Ou seja, a droga está muito no dia a dia do pediatra hoje. Uma comparação aqui com o Covid que nós estamos vivendo. Veja, é uma ideia de que 150 mil pessoas por ano morrem por causa do tabaco. O álcool, 100 mil mortes por ano no Brasil. Então, só aqui já temos 250 mil mortes só com álcool e tabaco. Se a gente juntar aqui maconha e outras drogas, etc., nós vamos nos aproximar muito das 400 mil mortes em um ano que nós tivemos pelo Covid. E, na verdade, o Covid está um empenho muito grande aí da área da saúde em relação a ele. Mas a prevenção de drogas não aparece. Este aqui é um slide que o Laco Luiz Alberto, que foi pediatra aí do Instituto da Criança, ele me mandou há muito tempo atrás, porque ele foi um dos primeiros pediatras que trabalhou com a prevenção de droga. Hoje ele está numa praia em Alagoas lá, talvez esteja nos ouvindo. E quem bebe muito, 37% parte para outras drogas. Quem não bebe, 2%. Onde é que está a prevenção de droga pesada? Está na prevenção de droga lícita. Quem fuma muito, 33% parte para outras drogas. Quem não fuma, era zero. Hoje a maconha já ocupa aqui um espaço de droga inicial, já que o tabaco diminuiu muito. Nós éramos 30% de fumantes. Hoje somos 9,3% antes da pandemia e 9,8% depois, durante a pandemia. O que nós fazemos? A literatura médica já tem muita coisa sobre aconselhamento breve. O que é isso? Gastar 2 a 5 minutos da sua consulta conversando com seu paciente e família sobre questões de álcool e drogas. Isso não é para conversar com o adolescente. Isso é para conversar com todo mundo. Ou seja, o aconselhamento breve é intraútero. Porque se a mãe fuma, se a gestante fuma, eu já tenho que fazer a prevenção. Se a gestante bebe, nós temos aí a síndrome alcoólica fetal e assim vai. E a intervenção breve é já para o usuário. Então, nós estamos trabalhando no aconselhamento breve. Quando eu vou falar de alguma coisa com os políticos, aqui nós estamos falando da Sociedade Pediatria de São Paulo, o ex-presidente. Nós falando ali com o Geraldo Alckmin. E quando você vai conversar de um programa de prevenção de drogas, o governo diz, já temos o PROERD. Nós não queremos competir com nada. Nós só queremos acrescentar um programa que já tem base na literatura médica para fazer a prevenção de drogas junto com o que já é feito. Nem sabemos se o PROERD funciona. A Zilá, da Unifesp, está estudando agora para verificar se o PROERD tem uma ação positiva ou não em relação à prevenção de drogas. Veja alguns trabalhos na literatura aqui. Intervenção breve, encaminhamento para tratamento para uso pré-natal de álcool e tabagismo. Depois de intervenções breves, 60% das gestantes foram encaminhadas para programas de tratamento de álcool e tabagismo. Isso é muito alto e muito positivo. Outro trabalho mostrando entrevistas motivacionais para conselho breve para tratar o fumo em adolescentes. Então, compararam um atendimento individual com aconselhamento breve. E viram que um mês de aconselhamento não tinha significância na eficácia. Mas com três e seis meses, nós tivemos aí uma redução de tabagismo nos jovens. Entre ambas as formas. Então, fazer um atendimento individual ou fazer um aconselhamento breve, dá na mesma. Mais fácil a gente fazer um aconselhamento breve. Mais um trabalho bastante recente, entrevista motivacional na área odontológica. Os dentistas já estão fazendo isso, onde eles colocam aqui que melhoram a higiene oral dos pacientes, fornecem uma estrutura para fornecer uma dieta adequada, parar de fumar, entra, porque aí a saúde bucal está relacionada a isso, e aconselhamento sobre álcool também. Então, esse aconselhamento breve na área odontológica melhorou o relacionamento entre o médico e o paciente, melhorando os resultados para o paciente. Esse aqui é um trabalho que eu conheci da doutora Bianca Faria, que é da Universidade de Itaúna, no Brasil. Ela é a nossa R1 de pediatria no hospital universitário, onde eles montaram um programinha, onde você tira a sua foto e, conforme você vai fumando, você vai envelhecendo. Então, no grupo controle, que não fez esse programa, não houve diminuição de tabagismo. Mas, no grupo que fez esse projetinho aqui, de tirar sua foto e ver o seu envelhecimento com o uso do cigarro, já que você tem uma vasoconstrição da pele, teve aqui uma significância na diminuição do tabaco. E, curiosidade, o efeito mais forte para estudantes foi no sexo masculino do que no sexo feminino. Ou seja, o sexo masculino está mais preocupado aqui com o seu envelhecimento em relação a esse projeto. Então, parabéns à Bianca, que é a nossa R1, que já tem isso publicado no British Medical Journal. Esse é o site. Se você quiser, no Play Store, você pode pôr Smoker Face e você terá isso no seu celular. Esses dois trabalhos mostram o seguinte, que o pediatra pode ajudar a proteger crianças vulneráveis de danos devido à exposição ao fumo do tabaco. E os pediatras têm a principal responsabilidade no controle do tabagismo das crianças. Então, nós não podemos perder janelas de oportunidade para conversar sobre isso. Durante as minhas férias, a Beatriz R1 nossa me ligou perguntando sobre a dosagem do adesivo para uma mãe que fumava 40 cigarros por dia. Ou seja, eles já estão atuando na prevenção e no tratamento do tabagismo dos pais no nosso Ambulatório Geral de Pediatria. Esse é o primeiro trabalho que eu vi sobre aconselhamento breve. Essa enfermeira fez cinco ligações telefônicas para um grupo de fumantes e ela conseguiu 32% de cessação comparado com o grupo controle 6%. E ela fez também para um grupo de pessoas que bebiam muito e ela teve 18% de cessação de álcool comparado com o grupo controle também de 6%. Ou seja, cinco ligações telefônicas, eu consegui 32% de cessação de tabaco e 18% de cessação de álcool. Se eu estiver fazendo o meu Ambulatório, por agricultura, por exemplo, eu vou ter ali no primeiro ano pelo menos oito oportunidades de conversar com as famílias e eu posso ter aqui 30% de cessação do tabagismo ou até do álcool. O nosso programa de aconselhamento breve se estende para as escolas. Então, esse é um trabalho, por exemplo, onde depois de um trabalho de intervenções nas escolas, depois de seis meses, nós tivemos 19% de redução do tabagismo, 67% de diminuição do álcool e 50% de diminuição de drogas ilegais. Isso é muito forte e muito positivo. Nós fizemos, num projeto piloto patrocinado pela USP, nove intervenções durante o ano em dez escolas aqui do entorno da Universidade de São Paulo. Desde palestra para os professores, palestra para os alunos, foram 190 salas de aula visitadas, teatro, concurso de redação, festas, esporte, mais palestras, ou seja, nove atividades durante o ano. E aqui um exemplo das atividades, aqui eu conversando com os professores, aqui os biólogos conversando em salas de aula, teatro, atividades, etc. E nós conseguimos o envolvimento dos professores nesse sentido. Então, o professor de matemática colocou na prova essa questão aqui, seu pai fuma dois maços de cigarro por dia, cada maço custa 10 reais, quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos. Matemática tico-tico, mas essa resposta foi discutida na sala porque impressionou todos os alunos. O professor de ciências mostrou pulmão bom, pulmão ruim. Pulmão bom parece uma esponja, pulmão ruim parece uma bucha. Garoto de 14 anos entendeu o enfisema, a DPOC do seu avô, que era dependente do oxigênio, e ele falou que nunca iria fumar. Mostramos uma tromboflebiteobiterante aguda e ganhou o concurso de cartazes no Fundamental 1, esse aqui, que foi feito pela Natália. Fumar é tão legal porque você não tenta? Vai então me passar uns anos depois os dois sem perninha aqui, e depois de mais alguns anos eu me arrependi, eu também. Vocês acham que a Natália não entendeu a mensagem? E aqui no Fundamental 2 ganhou esse concurso de cartazes, esse aqui, depois de mostrar uma senhora dependente de oxigênio. Fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte, mas nem correr, andar mesmo, porque quem fuma não corre. É a falta de ar do enfisematoso. Com isso, nas escolas, nós conseguimos aumentar em 60% o diálogo sobre drogas nas casas dos alunos. E quando a gente vai estudar aqui a experimentação de álcool, cigarro, maconha e crack, o diálogo no relacionamento familiar foi a principal causa de diminuição em média de 60% da experimentação de droga. E a gente tem que ter uma atenção principal para aqueles alunos que são reprovados. Isso é mais do que esporte, mais do que espiritualidade, mais do que atividade extraescolar. Então, o nosso projeto de aconselhamento breve visa aumentar o diálogo no relacionamento familiar. Na área médica, o que a gente tem? Veja, olha a incidência de fumantes no nosso ambulatório. Isso são famílias que têm um ou mais fumantes dentro de casa. 9,8% da população fuma, mas 34% das famílias têm o cigarro dentro de casa. O álcool, 43%. A maconha, achei muito alto. 27% das famílias que nós perguntamos tinham alguém, algum usuário de maconha dentro da família. E o crack, 11%. Isso aqui é muito alto e a gente tem que trabalhar essa questão. Quando nós investigamos o conhecimento do pediatra, num congresso de pneumopediatria no Rio de Janeiro, perguntávamos a reposição, qual é a dosagem da reposição de nicotina através dos adevisivos. E nós tivemos 100% de desconhecimento, tanto do pediatra, quanto do pneumopediatra. Então, o pediatra não sabe tratar o tabagismo, não sabe fazer um bom aconselhamento breve. Então, isso a gente tem que aprender. Então, os pais dos nossos pacientes, ou até os nossos jovens, estão numa fase de pré-contemplação, e a gente precisa fazer eles passarem por uma fase de contemplação, para depois passarem por uma fase de ação, e depois manutenção, e assim vai. Então, isso é o que a gente está fazendo. Então, na nossa ficha de atendimento, além de todos os dados que a gente precisa ter na pediatria, nós incluímos isso aqui. Qual é o risco relativo de drogas dessa família? Então, eu tenho que investigar se a família tem pais fumantes, tem pais alcoólatras, tem uso de maconha ou crack. A maconha, por exemplo, se eu tenho doenças psiquiátricas na família, a maconha pode exacerbar e aumentar a chance de doenças psiquiátricas. Então, isso tem que fazer parte da nossa história no dia a dia. E aí, nós montamos o CODAD, Centro de Orientação e Dissuasão de Uso de Álcool e Drogas. Eu fui conversar, é um ambulatório, onde eu faço o pessoal parar de fumar, mas orientamos também muitas famílias que não sabem aonde procurar ajuda para drogas pesadas. Eu não sei tratar alcoolismo, mas eu posso orientar um CAPS-AD ou um Alcoólatras Anônimos, e assim sucessivamente. Aqui a minha homenagem ao Antônio Wong, porque ele que me ajudou aqui a formular esse título, onde eu tinha só Centro de Orientação de Uso de Álcool e Drogas, e ele me animou aqui a colocar essa palavra de dissuadir o indivíduo de uso de álcool e drogas, já que ele pode estar aí já na fase de experimentação. Esse ambulatório existe, o pessoal encaminha as famílias para receberem orientação. Esse é um material que a gente distribui nas consultas. É um material, nesse programa chamado Dr. Bartô, que o site está aqui, esse livreto fala sobre tabagismo passivo, esse sobre tabagismo ativo, esse sobre álcool, aqui maconha, álcool para o adolescente, narguilê, cigarro eletrônico, e outros falando de trabalhos sociais. Esse material não é brinde, esse material é, se eu conversei com a família sobre tabagismo passivo, eu vou dar um material de tabagismo passivo para ela reverberar a mensagem, e isso aumenta muito a positividade da cessação e da transferência para a área de ação dessa família. Olha, só para vocês terem uma ideia, como as crianças do nosso ambulatório fazem a coleção desse material, desses livretos, esse aqui é um paciente do consultório privado, onde a mãe me mandou essa foto dizendo, doutor, ele não dorme antes de ler o material do doutor Bartô. Então, isso é distribuído e tem um efeito muito positivo. Nós sabemos que, para trabalhar com a família, nós sabemos que o Alcoólatras Anônimos tem os 12 passos para retirar o indivíduo do álcool. Os Narcóticos Anônimos tem os 12 passos para retirar o indivíduo das drogas. E nós fizemos, então, os 12 passos para pais prevenirem o uso de drogas na adolescência. E vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. E fizemos também um livro infantil, para Fundamental 1, onde a gente pode contar para a criança os 12 passos para evitar a armadilha dos vícios. Então, esse aqui é o primeiro passo, família unida com limites. Família unida, às vezes, pode ser uma avó com três crianças. E limites é uma coisa que está faltando na nossa educação. E na visão do livro infantil, é bacana ter uma família toda juntinha. O outro passo é estimular o diálogo na família. Às vezes, num orfanato, por exemplo, a família é essa daqui. Eu sou tiozão e todas essas crianças eu estou influenciando nesse sentido. No livro infantil, é legal conversar com meus pais, avós, tios, irmãozinhos, professores e meu médico. Então, trocar ideias. Olha só que interessante. Fazer a refeição com a família unida. São dados publicados na Revista Brasileira de Epidemiologia em 2018. Se você faz as refeições todos os dias com os filhos, a chance de droga é de 7,4. Se você raramente faz isso, a chance sobe para 14. Então, nós temos dados científicos aqui de que fazer a refeição com a família unida é um fator protetor. E na linguagem infantil, eu adoro comer junto com todos. Ter conhecimento do que as crianças fazem no tempo livre. Se você nunca faz isso, a chance de droga é 14%. Se você faz isso sempre, cai para 4,7. Então, conhecer o que as crianças fazem no tempo livre é um fator protetor. Não escondo nada de quem me ama e cuida de mim é a visão infantil. Supervisionar os deveres de casa dos filhos. Se você nunca faz isso, a prevalência é de 13,6% de droga. Se você faz isso sempre, cai para 5,4. Na linguagem infantil, me sinto seguro quando me acompanham nas minhas atividades. O passo 6 é demonstrar que tem orgulho dos filhos. A educação é muito repressiva. E na linguagem infantil, eles sabem demonstrar que gostam de mim. O passo 7 é incentivar atividades artísticas, culturais e esportivas. Esse é o famoso projeto da Islândia, que era o país da Europa que tinha mais problemas com álcool e drogas. É um paizinho pequeno, mas eles aumentaram as atividades culturais e esportivas e fizeram um toque de recolher na cidade. Depois de tal hora, os adolescentes só poderiam estar na rua se estivessem acompanhados dos pais. Isso foi muito positivo porque, veja, se você vai a festas, show, bares, afins, a sua chance de droga seria nota 1. Se você tem atividades culturais, esportivas e religiosas, cai pela metade. Isso está publicado também. E na linguagem infantil, adoro fazer coisas diferentes. O passo 8 é envolvimento em atividades sociais. O mundo não é só balada. A gente tem que estimular o jovem a fazer trabalhos sociais. Isso é muito importante. E, na verdade, na linguagem infantil, minha família ajuda um monte de gente. Vou junto com eles ajudar os outros. Praticar espiritualidade. Veja, tem dois dados aqui, que é do antigo, mas foi o último levantamento muito grande feito pela Unifesp em relação à droga. Se você tem um lar religioso, sua nota de droga é 1. Se você não tem, isso aumenta para 1.3. Se você frequenta eventos religiosos, se você não frequenta, 1.9. Se você frequenta semanalmente, cai para 1. Então, a espiritualidade também é um fator protetor. Estimulando na linguagem infantil, gosto muito de agradecer antes de dormir. Passo 10 é estimular as amizades. Se você cai num grupo que é usuário de droga, a chance de você experimentar é muito grande. Então, traga os seus filhos para casa, os seus amigos, os amigos dos seus filhos para casa. Esse é um fator protetor. Não fumar e não beber. A família não fumar e não beber. Veja, se o pai e a mãe nunca fumam, 2.4 de prevalência. Se eles fumam, 58%. Isso é um absurdo. Álcool, 1, se eles nunca usam. E se eles usam, 25%. Então, isso está publicado, é um fator protetor. E na linguagem infantil, não gosto da fumaça de quem fuma. E último, ser um bom exemplo. Os pais têm que ser um bom exemplo. O médico tem que ser um bom exemplo. Os professores têm que ser um bom exemplo. E na linguagem infantil, quero imitar o que os adultos têm de bom. Esse material está todo disponível em aula, em slides. E no livro, ele já está traduzido para o inglês, porque nós estamos mandando isso para o Tobacco Free Kids. E ele está traduzido também para o espanhol, que nós estamos mandando para a LAT, Associação Latino-Americana de Tórax. O aconselhamento breve na política. Aqui, por exemplo, eu estou em Brasília, em 2012, trabalhando numa audiência pública que foi transferida para o ginásio Mané Garrincha, porque tinham ali 900 fumicultores, que eram contra a retirada dos atentivos do tabaco, e tinham aqui nesse cantinho oito médicos. Esse camarada era o presidente da Associação dos Fumicultores do Rio Grande do Sul, estava a caráter. Eu pedi para um camarada tirar uma foto, era até um diretor da Souza Cruz ali. Essa foto foi feita antes da discussão que nós tivemos, porque jamais depois da discussão essa foto seria realizada. Essa é a ação na política. Aqui, por exemplo, a Marta Suplicy era presidente da comissão do Senado que trabalhava com a questão da cannabis. Então, nós fizemos audiência pública, trabalhando politicamente nesse assunto. E aqui, o lugar reservado por senadores, você vê a participação deles aqui, é nula, e isso é um problema muito sério. Enfim, estamos trabalhando politicamente. Veja só, quem vota as leis são os deputados. Então, olha só na Holanda, que é a cidade mais liberal do planeta, mas que tem regras. Então, antes de uma passeata, os cartazes mostravam isso. Beber em área pública, 95 euros de multa. Urinar na área pública, 140 euros de multa. Jogar lixo na área pública, 140 euros de multa. Existem regras. E isso é o que está faltando no nosso país. Aqui é Fernando de Noronha, praias limpíssimas, porque é proibido fumar e beber nas áreas do Parque Federal. E nem todo mundo cumpre, porque é cobrado, é exigido. Então, isso que está faltando no nosso Brasil. E já começa alguma coisa. Isso aqui é o Parque do Ibirapuera, onde já tem ali uma legislação em relação a não fumar, como não se fuma no Central Park, em Nova York. E o aconselhamento breve na mídia. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então, aproveitando aqui, várias rádios, onde a gente pôde falar, dar entrevistas sobre a questão de droga. Então, nós temos que partir também pra mídia. E aqui, o programa que a gente tem há vários anos na Rádio USP, um programa semanal, onde cada semana eu tenho ali três minutos e meio pra falar sobre o que está acontecendo sobre as drogas no nosso país. Isso está tudo arquivado no site da Rádio USP ou no site do Dr. Bartô. Então, é um programa que a gente faz com bastante alegria, porque isso é transmitido aí pra muitos lugares. E aqui entram os trabalhos sociais também. Eu estou aqui na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo, terça-feira, às 11 horas da noite. Onde um pessoal evangélico distribui comida, roupa, água, pra todo o pessoal de rua ali, da Rua Boa Vista. Esta foto aqui com o emblema do Bradesco não é porque ele nos patrocina, é sim porque eles esquecem de apagar a luz e a área mais clara da rua. E eu montei uma mesa ali e escrevi ali, tire a sua pressão e conte a sua história. Eu já percebi há muito tempo atrás, que hoje está saindo na mídia, que quem está na rua não são drogados apenas, são gente com problemas sociais graves. Esta aqui é uma avó que chegou na mesa e falou, olha, o menino quer contar a história dele. E ele sentou ali, eu tirei a sua pressão, comecei a bater um papo, distribuiu os livretos do Dr. Bartô. E ele contou ali que a sua mãe tinha sido assassinada, o pai ele não conhece. E essa avó está na rua com três crianças e não é possível que a cidade mais rica do país não tenha como prover alguma coisa pra esta família. Então, trabalho social tem que fazer parte. Esse é o nosso livro, álcool, tabaco e maconha são drogas pediátricas. Quem quiser este livro, é só me passar o e-mail que eu mando pelo correio. É um livro gratuito, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Pediatria de São Paulo. Nós estamos fazendo alguma coisa na linguagem infantil, na linguagem do jovem. Então, existe um programa relacionado ao tabagismo, que foi feito pelo INCAMB e a ACT, que é uma ONG que trabalha com essas questões. E aqui tem em HQ, histórias em quadrinhos, são 12 histórias sobre o fumo. Então, muito interessante para o jovem, isso está no nosso site, no site do Dr. Bartô, e está também no site do INCAMB, no site da MB. E baseado nisso, eu peguei esse pessoal que fez esse material e nós estamos fazendo o joguinho do Dr. Bartô, um joguinho para ficar no celular da turma, onde o Dr. Bartô vai apagar a fumaça dentro da escola. E cada vez que ele anda um degrau, aparece uma mensagem ali sobre... Nós estamos aqui trabalhando a questão da maconha. Então, era para ser lançado em junho, está atrasado, provavelmente em agosto, dia nacional sem tabaco, nós vamos lançar esse programa. E aqui é, então, o Dr. Bartô versus o Zumbizão. Isso é que nós estamos lançando e eu vou passar um trechinho deles para vocês daqui a pouquinho. Esse é um vídeo que eu vou passar para vocês, que nós estamos passando, então, aqui para todo o hospital universitário. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Deixa eu ver se vai. Meu nome é Vilma, eu trabalho na reitoria. Está dando para ouvir? 15 segundos por dia. Dá para ouvir, sim, Dr. João. Foi depois de ter assistido o coral. Esse é um coral que entrou no MASP para cantar antes de um coral grande que ia cantar lá. Coral de traqueostomizados do hospital Asecamargo. O pessoal estava achando muito estranho esse coral. E aplaudiram um pouquinho ali. Eu trouxe esse coral para cantar aqui no hospital universitário. Estamos aqui hoje para anunciar e alargaram de fumar há 22 anos. Depois de 22 anos, apareceu um cancê na nariz. Isso tocou meu coração. Foi quando me deu o depoimento e disse que a gente ainda tem a oportunidade de ter a nossa mão. E como eu adoro conversar, adoro cantar em casa, aquilo mexeu comigo e eu fiquei sem fumar até hoje. e eu não coloquei nenhum cigarro na boca. Depois disso. Saibam que mesmo todas que o cigarro é um veneno. E todo vídeo nosso acaba com essa mensagem. Quais professores, alunos e profissionais de saúde pratiquem o aconselhamento breve? E aqui, nós passamos, durante dois a três meses, um vídeo para os residentes que estão atendendo no ambulatório do hospital universitário. Nós somos, são 39 residentes, apenas 18 responderam o questionário que eu passei, se eles estavam assistindo ou não os vídeos. Então, você veja que quase 80% assistiu os vídeos. Mas se eu considerar que eram 39 e que boa parte não respondeu o questionário, provavelmente porque eles não olharam os vídeos. Quando o N é 39 e esse, e quem não respondeu o questionário, eu estou considerando que não viu, eu ainda tenho 36% de pessoas que estão assistindo os vídeos. O que acontece? Qual o melhor vídeo? Veja, com a variação. Então, você tem vídeos que são os melhores, mas cada um achou um vídeo o melhor. Isso é bastante interessante. E aqui, eu perguntei, algum vídeo você achou inadequado? Quase 80% consideraram ou não. Só um ou outro achou um ou outro vídeo inadequado. E quando eu pergunto, os vídeos te ajudaram a lembrar de fazer o aconselhamento breve, se eu considerar o N de 18, eu tenho 80% sim. Se eu considerar o N de 39, quando aqueles que não responderam como não, eu ainda tenho 36% de aumento de aconselhamento breve entre os residentes, com esse programa de distribuir para eles, através do WhatsApp, um vídeo de aconselhamento breve. Então, isso estimulou o pessoal. E eu perguntei, quantos por cento de aumento depois de vocês assistirem os vídeos em relação a vocês fazerem o aconselhamento breve? E dá aqui, esse aqui, 30%, esse aqui, zero, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% de aumento do aconselhamento breve depois desse programa que nós fizemos distribuindo os vídeos para o pessoal, os R1 do Hospital Universitário. Então, temos uma média aqui de aumento de 60% para quem assistiu o vídeo nas suas intervenções em relação à prevenção de droga nas consultas. Então, o que nós podemos fazer? Já. Distribuir esse material através dos vídeos, através das consultas, nos ambulatórios, prontos-socorros, etc. Fazer um treinamento de equipes para que o aconselhamento ocorra, equipe de voluntários, equipe de enfermagem, de funcionários, passar um vídeo cada semana, por exemplo, antes da reunião clínica, por que não? E fazer a prevenção aí em todas as unidades de saúde. Ou seja, eu tenho este lema aqui, dá para fazer sempre mais do que a gente está fazendo. Então, essa é a ideia. Então, aqui é o programa do HU. Isto é enviado para todos os 1.700 funcionários toda semana. Onde o indivíduo clica aqui e assiste esse vídeo. E isso tem um impacto. Não é todo mundo que assiste, mas quem assiste tem um impacto. E a gente está trabalhando a prevenção de drogas aqui dentro do hospital universitário toda semana. Então, na verdade, estamos estimulando vocês a gastarem dois a cinco minutos do seu tempo fazendo o aconselhamento breve sobre álcool e outras drogas. Tem várias maneiras, várias ideias para a gente fazer isso. E eu fiquei muito feliz porque essa semana eu recebi um telefonema da Secretaria de Justiça do... Deixa eu sair aqui. Tenta abrir aqui o... Como é que eu saio agora aqui? terminar a apresentação. E eu recebi, então, da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná um convite para trabalhar junto com eles a prevenção de drogas no Estado do Paraná. Então, eles vão usar todo esse material que eu mostrei para vocês distribuindo nas escolas. nós vamos trabalhar com os professores através de vídeo e vamos ativar ali o Estado do Paraná no sentido de trabalhar a questão de prevenção de drogas fazendo o aconselhamento breve principalmente na área... Por que a área da justiça? Porque eles lá que tomam conta da prevenção de drogas no Estado. Então, a ideia é a gente começar isso em agosto e vai ser o primeiro Estado que vai ter um programa grande sobre aconselhamento breve na questão da prevenção de uso de álcool e drogas. Era isso que eu tinha para falar. Estou aberto aí a dúvidas aí se alguém quiser perguntar alguma coisa. Muito obrigado, doutor João. Nossa, um trabalho sólido que a gente conhece faz tempo mas que nunca falha e nos surpreender com novas ações, novas medidas e sempre resultados muito interessantes. Muito obrigado por trazer para a gente. Antes de abrir para o debate queria convidar a Jussara Zimmermann que é nossa representante de humanização ela vai comentar ainda nesse tema sobre um questionário que vai ser enviado a respeito do uso problemático de álcool. Jussara, você consegue resumir para a gente como vai ser? Parabéns, doutor Mutufo, excelente apresentação. Como o doutor Alberto disse, muitas ações consistentes que de fato podem ser realizadas no dia a dia. Nós encaminharemos essa semana pelo e-mail dos colaboradores um questionário breve chamado ALT que serve para identificar possíveis problemas relacionados ao álcool. Além do questionário a própria pessoa faz a conta, a análise do cálculo para saber se ela tem uso de risco ou uso nocivo, se ela não faz qualquer tipo de uso nocivo, enfim, ela consegue identificar qual é a problemática em relação ao consumo. Esse questionário pode ser compartilhado com parentes, com outras pessoas que o próprio colaborador identifica que possam ter esse alerta e nesse e-mail também terão alguns locais onde as pessoas podem buscar apoio. então é um primeiro passo para tentar trabalhar esse tema de identificação junto ao funcionário. Então, com essa reunião clínica, com essa abordagem a gente já leva essa informação sobre a importância da intervenção breve, sobre a importância desse aconselhamento, então com os nossos colaboradores também não pode ser diferente. Em breve esse e-mail vai ser encaminhado pela assessoria de comunicação para que a gente consiga trabalhar cada vez mais esses temas relacionados à saúde do colaborador também, além da saúde da criança na pediatria que já é o nosso objetivo aí da instituição. É isso, muito obrigada doutora Alberto Helito pela oportunidade de contar. Obrigada, Sara. Eu acho que eu vou abrir o debate com uma pergunta só para quebrar o gelo. doutor João, o aconselhamento breve pelo que eu entendi ele é voltado para a família e para o paciente, para o paciente adolescente talvez em especial e para a família que talvez esteja usando substância e possa parar. Como lidar com o adolescente que dificilmente tem uma perspectiva de saúde a longo prazo? Existe alguma estratégia diferente? A gente sabe que se você fala que o adolescente daqui a 40 anos você vai infartar talvez isso e nada para ele seja muito parecido. Qual a estratégia que a gente pode adotar para fazer o adolescente enxergar os prejuízos hoje? Alguma coisa sobre isso? Então, a primeira coisa é só corrigindo o aconselhamento breve é para a família. Não é para só fazer isso para o adolescente. como eu falei é intraútero. Nós temos que atuar antes. Na hora que você pega um adolescente no consultório que ele já experimentou a droga ou já teve chegou alcoolizado em casa nós já falhamos. Então, isso é desde cedo. Então, nosso ambulatório é mais puericultura. E eu estou trabalhando ali na puericultura por exemplo o aumento de morte súbita pelo cigarro dos pais por tabagismo passivo. então, essa é a ideia. Agora, no adolescente existem estratégias. Veja, a primeira coisa que o residente quer fazer é tirar os pais da sala para conversar com o adolescente. E no aconselhamento breve isso não deve ser feito. Isso pode ser feito noutra fase. Mas na primeira consulta, onde eu estou fazendo o aconselhamento breve, a discussão é com os pais. mas agora, eu não vou perguntar para um adolescente se ele já usou maconha. Não é isso que eu vou perguntar. Eu vou perguntar, olha, tem quatro drogas que são muito frequentes. Tabaco, álcool, maconha e crack. Qual é a droga que se acha que faz menos mal? O que eles vão falar? Maconha e depois o álcool. E aí, eu vou partir para uma apresentação do risco da maconha e eu aprendi junto com o Valentim Gentil, que é um grande parceiro aí, que é o psiquiatra, professor titular que se aposentou esse ano ou ano passado, mas ele é um parceirão e eu aprendi com ele que não adianta eu falar de surto psicótico para o adolescente. Eu preciso falar do nóia, porque todo adolescente tem um amigo que é nóia, que tem um raciocínio lento, que não vai para frente. Toda família tem. Então, é esse o exemplo que eu vou dar para o adolescente, entendeu? E lembrar que essas lesões cerebrais da maconha são irreversíveis. Quando eu fiz uma palestra na cidade do interior, tinha um jovem e ele me perguntou, doutor, eu já estou limpo da maconha há cinco anos, mas eu queria saber quando que a minha memória vai voltar ao normal, quanto tempo sem a droga para a minha memória voltar ao normal. Eu tive que falar para ele, a sua memória não vai voltar ao normal. Você vai ter que trabalhar com essa memória que você tem hoje. Então, é mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, a gravidez não planejada no HU são 1.585 partos nos últimos cinco anos, em adolescente de 12 a 17. Eu não vou perguntar para uma adolescente se ela transou na frente dos pais. Eu vou perguntar para ela, olha, você menstruou aqui e menstruou aqui. onde é que você pode engravidar? 70% engravida na menstruação. Ou seja, eles não têm conhecimento aos 14, 15 anos. Então, aí eu vou partir para a discussão da história. Aí entra no preservativo, que elas sabem da camisinha, aí eu entro na doença sexualmente transmitida, aí vou dizer que o álcool aumenta a chance de gravidez não planejada. Quer dizer, não é possível que a gente tenha uma menina de 15 anos na terceira gestação no nosso ambulatório. Nós falhamos. Então, essa é a ideia de trabalhar com o adolescente. Excelente, doutor João. Alguém quer perguntas? Aqui pelo chat ainda não temos. Alguém quer abrir? Professor Vicente Odoni, por favor. Isso, eu queria fazer. Bom dia. Parabéns, doutor Funo. Eu queria fazer muito mais um comentário, um elogio. Segunda vez que eu vejo o doutor Funo lá aqui no nosso âmbito desse trabalho tão bonito que ele faz. E eu queria apenas parabenizá-lo. É uma cruzada, de certa forma, você está há muitos anos nisso, a consistência do seu trabalho, a consistência das suas ideias, da maneira como você direciona todas essas suas proposições é notável e tem apreciação e o agradecimento de todos nós. É apenas isso que eu queria dizer. Obrigado. Parceirão, professor Clóvis. Bom dia a todos. Eu também concordo com o Vicente, acho que é um orgulho, né, João? Eu tenho acompanhado tanto na SBP como o doutor Bartô na USP, é um orgulho mesmo. E aí, João, tem uma questão que eu acho que você também tem experiência nisso. O primeiro ponto é que talvez na graduação também, da área de saúde, isso esteja, a gente precisa também trabalhar nos alunos da graduação e a gente teve uma reunião recentemente, eu e a professora Magda com a professora Lina Mara Batistela em relação à violência, né, que é uma questão que a gente tem trabalhado e se preocupado aqui no estudo da criança com grupo grave. A gente fez um estudo, João, o ano passado, na pandemia, foi o TCC dos R3, né, de dois R3 e dois R3 de adolescente, avaliando em 15 anos alguma violência que ocorreu, encaminhada para o grupo de assistente social, né, e a gente viu em 15 anos a frequência muito 0,1%. E aí remete a uma questão, tem vários aspectos desse trabalho, mas a primeira questão é a gente pensa pouco, né, mesmo no hospital terciário como ao nosso, né, que tem residentes, que tem toda uma questão acadêmica e a gente pensa pouco em violência. Então, a primeira, eu acho que esse é um ponto também que a gente precisa também incluir na graduação. Queria ver sua opinião em relação a isso e como é que você tem visto as interfaces da violência sexual e não sexual com o uso de drogas, né, como é que vocês têm trabalhado cada vez mais tem também, assim como você que levanta essa bandeira do Alcidroga, tem grupos que estão levantando a bandeira da violência, como é que tem sido a intersecção sua com esses grupos. E, de novo, eu falo, é um orgulho muito grande ser, poucas pessoas têm, acho que, no nosso país, uma bandeira para extensão à comunidade, né, para as pessoas. Eu acho que isso é, realmente, é um orgulho na Universidade de São Paulo ter uma pessoa como você, tá? Parabéns. Obrigado. A primeira coisa, eu diria o seguinte, que as drogas, 80% dos problemas sociais dos municípios estão relacionados a álcool e drogas. 80%. Então, a hora que a gente pega a criança vitimizada, a mulher espancada, e vai por aí afora, né, sabemos disso. A nível do consultório, por exemplo, eu, em 30 anos, vi uma síndrome nefrótica, vi talvez umas três, eu vi duas cortações de aorta, mas seguramente eu vi centenas de pais fumantes, problemas de álcool, coma alcoólico no consultório, e surto psicótico por uso de maconha bate tranquilamente isso. Então, a gente não dá razão para isso, né? Então, isso devia estar já na faculdade, esse tipo de trabalho. Bom, Santos tem um grupo de tratamento de tabagismo tocado pelos alunos, faculdade de Santos. Eu fiz uma palestra para a faculdade de Santo Amaro e do ABC para estimulá-los a ter um programa também com os alunos de prevenção de drogas, e assim vai. Quer dizer, agora, as dificuldades que a gente encontra dentro da nossa universidade é muito grande. Quer dizer, eu consegui trazer os residentes de pneumo da Unicamp para estagiar no grupo antitabágico. Nunca consegui trazer os residentes de pneumo daí para estagiar e aprender um pouquinho a lidar com isso. Quer dizer, existe uma dificuldade grande nesse sentido. Então, o menino Jesus agora passou em meio essa semana para querer trazer os residentes deles para estagiar no grupo antitabágico, que funciona a terça de manhã. Então, estamos trabalhando, só que as dificuldades são muitas e por isso, precisaríamos de um apoio mais alto nesse sentido para a gente fazer esse tipo de coisa andar. Não sei se respondi todas as suas questões. as suas questões. A gente pode, a gente pode. Legal. Professora Magda? Oi, eu queria... Parabéns, João Paulo, eu queria fazer cor aos meus colegas que realmente esse seu trabalho é extraordinário. Eu penso que você é uma pessoa que levanta uma bandeira muito importante que a prevenção de álcool e drogas e também da violência começa... É assunto para pediatra. É um problema de pediatra porque eu acho que até agora são raros... É raro na nossa sociedade essa visão de que essa prevenção para ser eficiente precisa de ser muito precoce. Então, precisa realmente de começar a prevenção primária, Quer dizer, começar na infância e isso é um trabalho do pediatra. Eu parabenizo, acho que como o Vicente e o Clóvis já disseram, é um orgulho muito grande para o Departamento de Pediatria ter uma pessoa como você com essa bandeira e essa bandeira que você leva para todo canto e leva para todas as pessoas, procurando adaptar para todas as idades e principalmente para as crianças e para os adolescentes. Muito obrigada por esse ordinário trabalho. Eu agradeço e vou cumprimentar o seguinte, eu sou um cara extremamente prático, quer dizer, eu tenho pouca coisa publicada sobre isso porque a minha ação é mais no dia a dia, na parte prática, etc. Então, se a minha, por exemplo, eu fiz uma palestra no Paraná dois anos atrás, depois veio a pandemia, parou tudo e agora estamos aí com essa possibilidade de fazer um grande trabalho no estado do Paraná e queremos medir isto nas escolas, quer dizer, quantas escolas entraram nesse programa, para a gente ter um dado mais científico do que a gente faz, né? Então, em relação ao instituto, quer dizer, eu agradeço todos as aí, tudo que vocês falaram, mas se a gente não sair com uma atitude prática, então, eu vou me sentir aí que a eficácia da minha palestra foi zero, entendeu ou não? nós temos que sair, dá para fazer mais do que a gente faz, eu tenho esse lema, então, o que a gente vê, olha, estamos sem enfermagem, estamos sem não sei o que, estamos sem, não, tem alguém aí que pode vestir essa camisa, quer seja voluntário, quer seja, e assim vai, né? Nós temos que partir para a parte prática, né? E as coisas geralmente morrem, a grande dificuldade é dar continuidade na prevenção, e o aconselhamento breve tem que ser contínuo e persistente, ah, eu já falei, já fiz o aconselhamento, não, você tem que fazer de novo, tem que repetir, e assim vai, porque é assim que a gente vai alcançar alguma coisa positiva aí na prática. Excelente, professor João. Surgiu aqui no chat uma pergunta da Maristela sobre sintomas de abstinência, sintomas de abstinência. Como você lida com isso? Aqui, a pergunta é especificamente sobre abstinência ao crack, mas acho que a gente pode fazer um comentário um pouco mais amplo. Como você prepara os usuários para os sintomas de abstinência e como você lida quando eles estão acontecendo, quando eles são a razão para a retomada do uso? Veja, a minha expertise é o tabaco. Então, o tabaco é a única droga que você usa a própria droga para diminuir a síndrome de abstinência, que são os adesivos, são as gomas, são as pastilhas de nicotina e assim vai. Então, a gente, o nível da nicotina pelo cigarro é muito alto, o nível da nicotina pelo adesivo é muito mais baixo, mas o suficiente para diminuir a abstinência. e na hora da fissura, uma pastilha de nicotina, você consegue fazer um pico pequeno ali para desestimular e pular ali aqueles cinco minutos de fissura. Então, é a única droga que tem isso. O resto, a maconha, por exemplo, é no papo, é na terapia aí, cognitiva, comportamental, etc. Então, eu tenho feito muita gente parar de usar maconha porque aparece no ambulatório antabártico gente que me diz ou no consultório, o pai me falou, se eu fumo em casa, ah, não, só dois cigarros por dia. Meu, ninguém fuma dois cigarros por dia, né? Já sei que aquilo é maconha e quando se aperta o torniqueto a mãe ali da esposa fala, fala a verdade para o doutor, não fique escondendo o ouro aí e tal, não sei o quê. Agora, será que o pediatre está sabendo que a maconha tem cinco vezes mais cancerígenos do que o tabaco? Esse é o ponto da história. Só que você não fuma 20, 30 cigarros de maconha por dia, por isso que a lesão da maconha pulmonar, a lesão pulmonar não aparece. Agora, a lesão cerebral é irreversível. Então, eu tenho na minha família exemplos de primos e etc., que é a dificuldade de raciocínio e vai por aí afora. Isso foram usuários naquela época e tal, e assim vai, todo mundo conhece isso. Então, eu não sei lidar com o CRAC, mas eu sei encaminhar. Então, aqui no HU, por exemplo, eu visitei o centro de saúde, o CAPES-AD da região. Então, eu consigo encaminhar os pais usuários de CRAC ou quem me procura para o CAPES-AD ou para os narcóticos anônimos. Quando você pega a justiça terapêutica, que é tocada aí pelo Mário Sérgio Sobrinho, que é um promotor da vara da infância, ele pega o adolescente, olha, não vai preso, mas você vai se tratar e acompanha o tratamento dele. Quando pergunta o que que ele, aonde que ele quer ir, a grande maioria conhece alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e uma pequena parte conhece o CAPES-AD? Então, nós temos que saber orientar. Agora, no meu ambulatório, alguém que, um pai fumante, eu perguntei, por que o senhor veio parar de fumar? Ele falou o seguinte, o cardiologista falou para eu não voltar na consulta enquanto eu não parar de fumar. Quer dizer, essa é a orientação do médico, entendeu? ou não? Não, eu preciso, então, nosso residente vai sair da nossa residência sabendo, pelo menos, iniciar o tratamento de uma mãe fumante ou de um pai fumante ou de um avô fumante. Então, isso dá para a gente fazer, sem dúvida nenhuma. E, doutor João, ainda sobre esse assunto, antes de passar a palavra para o doutor Jair, que pediu para falar, mas ainda sobre a abstinência ao tabaco, especificamente, você, de partida, já deixa prescrita a pastilha ou você aguarda os sintomas? Não, a gente, veja, a primeira coisa é o adesivo, né? O adesivo, então, o adesivo, você tem 7, 14, 21 miligramas, cada cigarro tem um miligrama de nicotina. Ele fuma um maço, vai usar o adesivo de 21. Ele fuma dois maços, vai usar dois adesivos de 21. Nosso recorde são 100 cigarros por dia, cinco maços. então aí usamos três adesivos de 21, que é o máximo que preconizado. Então, isso já diminui, tá? Agora, ele vai diminuindo, geralmente eles vão diminuindo lentamente. Quando empaca nos cinco cigarros, dez cigarros, aí eu introduzo a pastilha, porque daí, no lugar desses, eu posso usar 10 a 12 pastilhas por dia. Então, aí eu introduzo a pastilha. E nós temos a bupropiona, que atua em relação à dopamina ali, à vontade e tal, então também pode ser associada, 30% dos nossos pacientes usam bupropiona. Então, a sequência, mais ou menos, é essa. E tem um trabalho, junto com a psicóloga, que faz um trabalho excelente, Edinalva, Edinalva Souza Cruz. Veja só o problema que eu tenho aqui com a Edinalva. mas ela é espetacular para diminuir a ansiedade do fumante, principalmente nessa época de pandemia, ela está atendendo via computador também, faz relaxamento, faz ioga pelo computador, e aí cada um se encaixa onde acha que tem que se encaixar, entendeu? Legal, doutor João. Vou passar a palavra para o doutor Jaime Murayowski, que pediu para fazer uma pergunta. Só peço para o doutor Jaime abrir o microfone para poder falar. então o Vicente Odoni disse que é a segunda vez que ouve o João Paulo falar, segunda vez. Olha, então vou contar uma coisa, eu ouço a família Lotufo desde que eles eram crianças, faz tempo, no nosso querido bairro do Ipiranga, no qual a gente vivia e eu trabalhava. Então, foi uma satisfação enorme ouvir o João Paulo Lotufo, o nível que ele chegou e a sua apresentação que tem duas coisas que eu gosto. Primeiro, didática, quer dizer, de fácil entendimento e segundo, você falou algumas vezes, mas eu queria insistir mais uma vez, extremamente prática, quer dizer, a apresentação tem que ser didática, quer dizer, deve ser de fácil entendimento, mas tem de ser, ter aplicação prática e exatamente o que você fez, ter uma apresentação prática imediata. E gosto também daquilo que você falou, aconselhamento breve, isso é próprio da pediatria, a gente faz em toda consulta pediátrica o aconselhamento breve. E em relação aos 12 passos, eu até queria acrescentar alguma coisinha, você poderia até dizer, seguindo os 12 passos, não é só, não é só para prevenir uso de drogas, os 12 passos, seguindo os 12 passos, você pode dizer, você vai ter uma vida boa, você ter, você vai ter uma vida saudável, quer dizer, uma vida com saúde e você vai ser feliz. Siga os 12 passos. Muito bom, muito bom, vamos usar isso. Excelente, obrigado, doutor Jaime. Estender a utilidade dos 12 passos é verdade. Muito bom, gente, mais alguma coisa para acrescentar? Acho que foi muito rico, a Márcia Helena, quer falar? Márcia Helena, a nossa querida ex-pós-graduanda aqui, que foi nossa pós-graduanda, que é de Salvador. Eu acho fantástico o trabalho do João, que eu já conhecia de um congresso que eu participei, e muito importante quando ele fala sobre a espiritualidade, a importância da espiritualidade. Tem trabalho de psicólogo, mostrando que as crianças que tenham uma religião, qualquer que seja, até 6, 7 anos, na adolescência eles têm menos problemas com drogas, com sexualidade, no geral, né? Então, a espiritualidade na vida das pessoas é uma coisa extremamente importante. Quando eu apresentei um projeto para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o projeto foi recusado por duas razões. Uma, porque eu falava de espiritualidade, e eles me disseram que esse é um país laico, e eu não poderia levar isso para as escolas. Eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade, embora eu tenha religiosidade. e a outra foi que eu falava de família unida. Eu não posso falar em família unida se 38% dos alunos da rede pública são filhos de pais separados. Quer dizer, ora, é uma coisa tão absurda, porque é o exemplo que eu dei daquela avó, aquela avó com os três netos é uma família, o orfanato com um tiozão é outra família, e assim vai, quer dizer, a dificuldade de você levar projetos para frente é tão grande que em vez do pessoal, o pessoal acha que a gente vai concorrer com o que eles já fazem, e não é, você precisa somar com o que eles já fazem. Isso que o Paraná está fazendo, não vai parar nenhum projeto deles lá, vai somar ao que eles já fazem. Então, e espiritualidade é uma coisa que os residentes têm muita dificuldade de abrir uma discussão sobre isso. É interessante essa coisa, né? Então, espiritualidade é extremamente positivo na prevenção. Eu tive uma menina aqui, gravidez, não planejada, 14 anos, filha de funcionário USP. E ela falou, tio, todo mundo usa droga. Eu falei, não é todo mundo que usa, não é todo mundo que bebe, 50% da população brasileira não bebeu nada no último ano. E eu perguntei para ela, na sua rua tem alguém que não usa droga? Ela falou, tem o pessoal da igreja. Eu falei, que tal você frequentar o pessoal da igreja? Porque se você ficar frequentando o teu grupo que usa, a chance de você parar de usar não vai acontecer. Então, tem essa coisa aí da espiritualidade que a gente precisa trabalhar com isso também. aliás, o Ministério da Cidadania já colocou claramente que se não fossem as entidades religiosas, as ONGs que trabalham com prevenção de droga, as clínicas de internação, que a maioria tem fundo espiritual, religioso no meio, a situação da droga no país estaria muito pior do que ela está. então, hoje no Congresso da ABEAD, por exemplo, a Associação Brasileira do Uso de Álcool e Outras Drogas, você já tem mesas com clínicas terapêuticas participando. Antigamente, isso era impossível, porque a clínica terapêutica só trabalhava com o espiritual, não tinha psicólogo, psiquiatra, agora as clínicas terapêuticas que recebem dinheiro do governo, elas são obrigadas a ter a parte médica também. Agora, o que que tira o cara da Cracolândia? Não somos nós, médicos. É a parte espiritual que tira o cara de lá. Aí ele precisa de uma ajuda psiquiátrica, psicológica, etc, etc. Muito bom. Mais algum comentário, pergunta? Seu João, muito bom. Você tem que vir conversar com a gente pelo menos uma vez por ano, pelo menos. Então, eu estou aberto, eu colocaria só, pessoal, esse material todo está no site www.doutorbartô, abreviado, drbartô.com.br. Está todo esse material lá, ele é de uso gratuito, esse trabalho do Paraná, por exemplo, vai ser usado todo esse material, isso está aberto aí, eu preciso de ajuda, assim, no sentido da gente imprimir o material, por exemplo, se quiser distribuir o material, porque eu não aguento, né, essa coisa toda. Mas o material está aí, se o Instituto quiser imprimir, está aberto, e vai por aí afora. Está bom? Legal, excelente. Essa reunião está gravada, a gente deve colocar no nosso canal do YouTube em breve, a Aurora quer fazer algum comentário? Bom dia, Aurora. Oi, bom dia, bom dia para todo mundo. Não, só quero mandar um abração aí para o João Paulo, que é meu mestre, meu tutor, desde pequenininha, quando a gente entrou aqui na residência. Excelente palestra, a gente gosta sempre de te ouvir, tudo com muita firmeza, muito afeto, muito assertivo. Um grande abraço, afetuoso mesmo. Obrigado. Muito bom. Então, a gente logo deve colocar essa reunião no nosso canal no YouTube, aí para os colegas que não conseguiram assistir, quem está aqui pode fazer a divulgação, mandar o link, assim que estiver pronto, tá? Então, muito obrigado, a gente se encontra novamente agora em agosto. Um abraço a todos, bom dia. Obrigado, doutor João, obrigado por ter vindo, foi excelente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Paulo. Até more. Obrigada. Tchau.